Salve, salve, minha galera do canal Zedrone! Chegamos, hein, meus amigos? Hoje, 30 de setembro de 2024, o Zedrone, como sempre, trazendo informação nova com uma imagem atualizada. Você que está chegando nesse canal, já vai deixando o seu like, já vai deixando o seu comentário. E eu já quero fazer aquele convite, hein? Você que ainda não é membro aqui do canal Zedrone mais aéreos, já garanta aí a sua vaga para áreas de membro. E garanta conteúdos exclusivos na área de membros aqui do canal Zedrone mais aéreos. Meus amigos, estamos aqui, vou repetir, em 30 de setembro, atualizando para vocês aqui, obras da ampliação do hospital de base. E a gente já consegue ver um grande avanço aí, hein, meus amigos? O canal Zedrone não perde tempo aqui. E eu já quero falar o seguinte, essa ampliação aí, meus queridos, vão contar aí com mais 20 leitos de UTI, 6 salas cirúrgicas em pronto-socorro e um bloco administrativo aí. Esse novo anexo que vocês estão vendo agora na imagem do Zedrone. Zedrone, repito, 30 de setembro de 2024, o Zedrone retornou aqui para verificar as obras do hospital de base. Você que está chegando agora nesse canal, num vídeo, já vai deixando seu like e vai deixando seu comentário e também compartilha aí. É o canal Zedrone mais aéreos, sempre trazendo a imagem aérea para você. Eu já quero fazer aquele desafio, hein? Após o término desse vídeo, vai lá no Google e digita sim Drone Itabona. Vou repetir, hein, meus amigos? Drone Itabona. E conta aqui nos comentários o resultado dessa pesquisa, hein? Meus amigos, estamos com o nosso curso em pilotagem de drone para o dia 26 de outubro, na cidade de Itabona. 12 de outubro, temos aí a nossa turma fechada em Vitória da Conquista. Você quer fazer parte aqui do time Zedrone, do curso em pilotagem de drone? Quer fazer imagens como essa aí, acompanhamento de obras, faturar uma grana extra com os drones? Venha para o time Zedrone, hein? É o canal Zedrone, como sempre, trazendo a imagem nova e atualizada para você. Lembrando que essa semana teremos vídeos de atualização do Estádio Luiz Viana Filho, conforme solicitado aqui pelos nossos amigos. Temos obras na cidade de Itabona para atualizar para vocês aqui. E um vídeo especial da nova BA-649 que a nossa equipe está preparando para vocês. E olhem só o detalhe aí, meus amigos, operários trabalhando. Quero mandar um abraço especial aí para toda a equipe que está executando essa obra. Um abraço especial também para o Marconi Amaral aí, o superintendente do Hospital de Base, meus amigos. É o canal Zedrone, como sempre, trazendo a imagem nova e atualizada para você. Quero agradecer o carinho da audiência, da paciência. Deus abençoe a todos e um forte abraço para o Zé. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.